Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos à abertura do seminário Esfera Rio de Janeiro, uma potência que só cresce. Eu sou a jornalista Renata Varandas e estarei hoje com vocês como mestre de cerimônias. Nosso objetivo aqui no Palácio das Laranjeiras nesta noite é começar o diálogo sobre como o Rio de Janeiro é um terreno fértil para o desenvolvimento. O Rio está em pleno crescimento e alguns dados provam isso. Por exemplo, a população ocupada do Rio chegou ao seu maior número desde 2012, totalizando 8,2 milhões de pessoas. Outro dado interessante é o que mostra a presença da indústria no Estado. De 2022 para 2023, houve um aumento de 5,2% na participação do setor. E mais, somente em 2024, até agora, pouco mais de metade do ano, mais de 44 mil novas empresas foram abertas aqui no Rio. Esses são apenas alguns números sobre o Estado que abriga a cidade-sede do G20. Há muito mais para saber. E é para isso que a Esfera Brasil está promovendo esse evento. Então, agora, após esse momento de boas-vindas para todos vocês, com dados muito importantes sobre esse Estado tão valioso que é o Rio de Janeiro, eu peço que suba ao palco o presidente do Conselho da Esfera Brasil, João Camargo, que vai mediar o painel desta noite. Boa noite. João, por favor. Boa noite. Muito obrigada. Muito obrigada. Por favor, João, se posicione em uma das cadeiras, enquanto eu convido algumas personalidades também muito importantes ao nosso palco para o painel de abertura intitulado Futuro do Brasil, Inovação e Reformas Estruturais. Recebam com aplausos também, Luciano Huck, apresentador da TV Globo e empresário. Chegou. Marcelo Clauri, fundador e CEO da Clauri Group. Daniel Goldberg, CIO da Lumina Capital Management. Pedimos que todos os convidados se posicionem de acordo com as respectivas fotos que aparecem no telão. Estão posicionados, ok? João, é com você. Um bom bate-papo para vocês. Queria chamar também o nosso governador aqui, que é o nosso anfitrião aqui. Governador, por favor. Bom, bem-vindos aí ao segundo Seminar Rio que a Esfera vem promovendo aqui. Para nós pensarmos um pouco mais o nosso país, principalmente o estado do Rio de Janeiro, que está em plena recuperação, está com o PIB crescendo. E primeira vez que a gente tem aí o orgulho de trazer o Luciano Huck, mas ele não vem aqui como apresentador ou empresário. Ele é uma pessoa que pensa muito o Brasil, eu acho que colabora muito, ouviu um pouco as ideias dele, até a última aventura que ele teve aí na Ucrânia, entrevistando lá o presidente da Ucrânia. Deram um aviso de bomba lá para ele. Está aqui o Marcelo Clauri, um grande empresário mundial. Está aqui o nosso Daniel Goldberg, um grande gestor, aí com o fundo dele agora, a Lúmina. Estava na Farallon, né? E o nosso governador aí, que nos cedeu aí essa casa. A gente tomou a liberdade de fazer essa cobertura aqui para poder abrigar todos vocês. Então, vou começar. Luciano, conta um pouco para a gente, antes de a gente entrar aqui nas perguntas, como é que foi tua ida na Ucrânia, que foi vibrante. Aí a gente entra nas perguntas. Pelo boa noite a todos. Obrigado pelo convite, João. Acho muito importante você juntar as pessoas para conversar sobre o Brasil e trocar ideia num ambiente tão icônico da cidade do Rio de Janeiro como o Palácio das Laranjeiras. Um prazer poder dividir o palco com o governador, com o Marcelo e com o Daniel. São dois amigos muito próximos, duas pessoas que enxergam o mundo com lentes muito parecidas com as minhas. E boa noite a todos que estão aqui presentes nessa sexta-feira à noite. Cara, foi muito... Na última segunda-feira, eu tive o privilégio de conversar com o presidente Zelensky, presidente da Ucrânia. Eu achei que estava tudo certo. Eu cheguei lá no... Foram... O espaço aéreo está fechado por causa da guerra, então tem que chegar de trem. Então eu fui até a fronteira da Polônia de avião. E depois foram 10 horas de trem até Kiev, chegando lá no domingo de manhã. Eu achei que estava tudo tranquilo, aparentemente. Obviamente você vê em vários lugares da cidade que o país está em guerra. À noite, no domingo, assisti a Angélica e a Xuxa na Batalha do Lipsync na internet. Achei que estava aqui, eu ia dormir bem. E quando foi 3 horas da manhã, começaram a tocar todos os alarmes possíveis. No telefone, no hotel, nas ruas, as sirenes. E de fato foi o maior ataque russo. Porque no domingo foi o dia da independência ucraniana. Foi o maior ataque russo, governador, desde que a guerra começou. Então a gente passou a noite num abrigo antiaéreo, no segundo subsolo do hotel. Eu achei que o presidente iria cancelar a conversa. Ele manteve no final do dia de segunda-feira. E a primeira pergunta que eu fiz para ele, eu falei, presidente, minha esposa e meus filhos estão muito preocupados que eu estou aqui nesse dia aqui em Kiev e eu queria que o senhor falasse para eles que está tudo bem. Ele falou, não, não está nada bem. Então a conversa começa assim. E de fato foi, confesso que é um pouco tenso e angustiante, mas a conversa é boa. Ele falou muito de Brasil, a gente falou da influência que pode ter a eleição americana na guerra entre a Ucrânia e a Rússia, falou de China e Taiwan, falou da possibilidade da construção de um acordo de paz que ele vai tentar desenhar até o final de outubro agora. E gostaria muito que o Brasil participasse dessa roda de conversa, porque quanto mais a diplomacia trabalha, menos o exército trabalha. Então eu achei uma cabeça equilibrada para quem está há mais de mil dias sob muita pressão, sendo talvez o alvo móvel mais caçado do planeta nesse momento. E a gente vai lançar isso agora, dia 14, no Globoplay, a viagem e a conversa completa. É um pouco isso que eu posso reportar e obrigado. Bom, vamos lá. Vou fazer, começando pelo Daniel. Daniel, nos últimos 30 anos, desde o Plano Real, a desigualdade do Brasil vinha diminuindo bastante. Ela foi interrompida em 2015, com a crise grande que a gente teve no governo Dilma. A desigualdade voltou a ter uma alta brutal e a gente sente ainda que esse problema não foi retomado ainda. O que está faltando nas políticas públicas? Eu queria ouvir um pouco de cada um de vocês para a gente rodar a segunda pergunta. Daniel, vamos lá. Você que é uma pessoa que pensa bem em economia... João, deixa eu começar a responder a sua pergunta pedindo para vocês imaginarem a população brasileira divididos em 20%, 20%, 20%, 20%, 5 fatiazinhas de 20%. Do 0 ao 20 mais pobre, depois dos 20 aos 40, depois dos 40 aos 60, dos 60 aos 80 e, por fim, os 20% mais ricos do Brasil. Agora, imaginem o seguinte, peguem todos os programas de transferência de renda que o Brasil tem. Bolsa Família, Aposentadorias e Pensões, Salário Família, BPC, Abono Salarial. E chutem aqui, quem não conhece os números, pensem aqui, se você não souber nada e tivesse que chutar para onde vai esse dinheiro, me diz cada um desses programas se vai para a primeira fatia, para a segunda fatia, para a terceira fatia, para a quarta fatia ou para a quinta fatia. Primeira pergunta, de todos os programas de transferência de renda do Brasil, qual é aquele que tem mais do que 60% dos reais invertidos indo para a primeira fatia, para os 20% mais pobres? Faça ideia. Um, Bolsa Família, só. Legal. De todos os outros, qual é o programa de transferência de renda no Brasil, ou de desconcentração de riqueza, ou de melhoria da pobreza, que tem pelo menos um resultado que é melhor do que fechar os olhos e jogar um dardo e ver onde é que o dardo para, e a chance aleatória do dardo parar no lugar certo da população ser exatamente dos extratos de renda que o Brasil tem. BPC, só. Todos os outros programas são mais concentradores do que distribuidores de renda. Em reais absolutos, em reais absolutos, o último quintil, quer dizer, os 20% mais ricos do Brasil, recebem 10 vezes mais renda transferida pelo governo do que os 20% mais pobres do Brasil. Se esse é o cenário de partida, a pergunta não é o que a gente precisa fazer para melhorar. A pergunta é que raios a gente está fazendo, que a sociedade tolera isso. Por que que um dos países, uma das economias grandes, mais desiguais do mundo, de fato a mais desigual, exceto a África do Sul, tolera uma situação onde os 20% mais ricos capturam 80% dos recursos absolutos distribuídos pelo governo? Mas é claro, na política, quem é que tem coragem de mexer de novo na Previdência? Ninguém. Porque ninguém vai mexer na Previdência. Mexer no funcionalismo público, governador, é muito complicado, é um desafio imenso. Mas, no final, dado que distribuição de renda é literalmente a diferença entre o mais rico e o mais pobre, não tem jeito de encarar essa discussão se a gente não começar enfrentando a realidade de que só o Bolsa Família no Brasil, só o Bolsa Família distribui renda... E se você puder fazer um adendo nisso que o Daniel está falando, que eu concordo 100%, é que você tem uma janela de oportunidade nesse momento, que é a tecnologia. Hoje em dia, as políticas públicas de transferência de renda, e o governador não me deixa mentir, elas não são focalizadas no indivíduo. Você pega um exemplo, nessa linha do seguro-defeso, por exemplo. Se o Daniel é um pescador com sete filhos casado com uma mulher, ele recebe um salário de seguro-defeso. E o Marcelo, ele e a esposa, sem filhos, mas ela é também pescadora, eles recebem dois salários de defesa. Um para alimentar duas bocas, outro para alimentar nove. Então, quando você fala de digital ID, quando você começa a focalizar o indivíduo, e que é possível no Brasil hoje, você começa a ganhar eficiência e inteligência na aplicação desses recursos. Aliás, graças à mais recente inovação na reforma tributária, o Claury, quando estiver no Brasil, um dos empresários de maior sucesso do mundo, vai poder comprar carne no açougue sem imposto, sem o IVA. Essa é a forma que a gente vai achar no Brasil de distribuir renda. Difícil. Mas, Luciano, gostei da tua contribuição. Abrange mais um pouquinho aí, porque você é um cara que está pensando muito no Brasil. Conta um pouco para a gente, porque você é um cara bem-sucedido. O que você espera dessa desigualdade para a gente corrigir, além desse digital que você falou? Acho que é bem mais do que isso, não é, João? Acho que nos últimos, talvez, oito anos, e eu incluo tanto o Daniel quanto o Marcelo mais recentemente, acho que o Brasil ainda é um país sem projeto. Então, o Brasil precisa de um projeto de arquitetura, engenharia e execução. Porque, senão, a gente fica usando receitas do século passado para resolver problemas do século atual. Você começa a requentar políticas públicas que já não funcionaram no passado. E, a meu ver, e acho que o papel que posso cumprir aqui, que eu gosto, e eu estava falando ali com os colegas da imprensa agora há pouco, eu realmente acredito que a ferramenta mais eficiente de transformação, se a gente quiser fazer do país, o Brasil é um país menos desigual, mais eficiente, mais afetivo no cuidado das pessoas, é você ocupar a política. Você pode juntar todos os filântropos do Brasil, ou todos os empresários do Brasil juntos, que você não mexe a agulha da desigualdade. Então, ou você ocupa a política com o que, de fato, a gente tem melhor na sociedade, as pessoas mais preparadas, as pessoas mais competentes. Você tem que... Hoje em dia, se você tem um primo que vai ser candidato a vereador, você quase joga pedra. Você vai fazer o quê na política? É o contrário, a gente precisa mobilizar o que a gente tem de melhor. A gente precisa incentivar as pessoas a estarem na política. Porque quem transforma é o Estado, o Estado é gerido pela política e a política é pelos políticos. Então, a gente qualifica a nossa classe política no Brasil, ou eu acho muito pouco provável que a gente chegue a um lugar onde deveria estar, que é um país que gere oportunidades, independente se você nasceu na loteria do CEP, que o Rio de Janeiro é um bom exemplo disso. O lugar que você nasce praticamente determina o número de oportunidades que você vai ter na vida. Governador, conta aí. Você que entrou na política aí, foi reeleito maravilhosamente bem. Como é que você fez o Estado do Rio voltar ao crescimento e combater a desigualdade? Conta para a gente como é que foi a sua experiência. Em meu lugar, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos aqui no Palácio Laranjeiras. É uma casa do povo do Estado do Rio de Janeiro. E que a gente tem aberto ela para fazer encontros como esse, que são tão importantes. Seguindo um pouco no que o Luciano falou, o João, um pouco do meu lugar de fala, que é a política, eu também acho que os problemas têm um quê de estruturais e muito mais graves que talvez até a própria política possa resolver. Começa por uma das bases da nossa Constituição, que é o Pacto Federativo. Nosso Pacto Federativo, hoje, ele é tão atrasado e tão fora da realidade que ele pega, por exemplo, Estados que têm uma atividade econômica maior, ele retira muito dinheiro desses para financiar Estados com atividade econômica menor. Só que ele retira tanto recurso e de uma maneira tão agressiva que ele pega esses Estados produtores e produz neles uma diferença brutal. Haja visto que os Estados que têm mais Bolsa Família são os Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, curiosamente, os Estados que mais contribuem para o Pacto Federativo. E ao passo de que aqueles Estados que não são produtores, eles também não têm uma ideia de porta de saída. Não há uma ideia de emancipar Estados que não são desenvolvidos. Então, esse dinheiro, ele é gasto, sobretudo, com funcionalismo público, ele é gasto em criação de castas, que não necessariamente irão resolver o problema da dificuldade e da desigualdade. Então, se a gente não começar a olhar um Pacto Federativo que não diminua a competitividade do Brasil, que é isso que, na prática, acontece hoje, ele tira tanto recurso que os Estados têm que ter impostos altíssimos estaduais para se manter. E, ao mesmo tempo, ele não há uma política emancipadora de Estados não produtores, que fossem 30, 50, 100, 200 anos, mas com uma perspectiva de desenvolvimento que, a partir de uma certa hora, todo o Brasil seria, pelo menos, numa mediana, desenvolvido, ao ponto de que nós não fôssemos vários países dentro do mesmo país, que é o que acontece com o Brasil. No Brasil, você tem um pouco de África, um pouco de Ásia, um pouco de Europa, um pouco de América do Norte. Se você for olhando as nossas regiões, elas têm essa divisão, até por um país continental, mas ele até tem, inclusive, vários continentes dentro de um país só. E acho que isso é um dos pilares da desigualdade. Aqui, no Rio de Janeiro, a questão da governança digital e do ambiente de negócios foi fundamental para que a gente pudesse melhorar a economia. Quando eu assumi dados importantes, como empregabilidade e abertura de empresas, nós éramos o 23º e o 24º colocados no ranking Brasil, e, pelo terceiro ano consecutivo, nós somos o 2º colocado. Governança digital, nós éramos o 21º há 3 anos atrás, somos o 2º agora. Então, melhorar a gestão, dar rapidez, velocidade, transparência, faz com que você melhore esse ambiente de negócios e você possa perceber o movimento contrário. O nosso PIB foi celebrado agora o crescimento no primeiro semestre de 3,1%, o que realmente mostra que o Rio tem dificuldades graves. Por exemplo, o meu Estado manda para a União, por ano, 460 bilhões de reais, e eu só recebo de volta 29. Eu tenho uma dívida de 190 bilhões com a União. No mandato presidencial, qualquer presidente que seja, ele arrecada no meu Estado 10 vezes o valor da minha dívida. Ou seja, ele janta todo dia a galinha dos ovos de ouro quando ele achata a minha capacidade de investimento e de melhorar. Então, são situações que realmente têm que ser resolvidas, mas são tão profundas que não consigo enxergar uma solução de curto prazo. Bom, vou passar aqui para o nosso boliviano aqui de 2 metros de altura. Vai investir forte no Brasil. Já tem parte aí do investimento grande das ações da Xi'in. Vai investir em portos, empresas de medicamentos, sustentabilidade, crédito de carbono. Como é que você está vendo aí a desigualdade social? O que a gente pode estimular? Ele fala o inglês, lógico, agora em Nova York. Mas vai falar o portuñol. Então, peço um pouco de atenção para vocês. Bom, obrigado pelo convite. E quando você aceita um convite assim, tem dois riscos. Uno é falar em portuñol e que as pessoas não entendam. Então, eu vou tentar falar devagar. E a segunda é falar de Brasil quando você não é brasileiro. Você gosta de olhar as coisas de uma maneira diferente. Eu acredito que o Brasil é um país maravilhoso, com muito potencial. E os brasileiros... E normalmente, os brasileiros, você muitas vezes só fala que o Brasil tem muitas dificuldades. E eu tenho a sorte de fazer investimentos no mundo inteiro. Eu acredito que o Brasil é um dos países com maior potencial, porque tem muitas coisas boas para fazer no Brasil. Tem, em este novo mundo, que vamos fazer todo elétrico, o Brasil vai jogar um lugar muito, muito importante. Em este mundo de inteligência artificial, que nós escutamos o dia inteiro, o Brasil tem a energia, tem o grid mais limpo, que potencialmente pode ser um jogador muito importante nos data centers. O Brasil tem uma população muito jovem. O Brasil tem um income per capita, que é muito melhor que a América Latina, que a África, que muitos países. Então, eu acredito que o Brasil tem um potencial imenso para fazer muitas coisas boas. O Brasil tem dois problemas que são muito grandes, que eu acredito que a tecnologia pode ajudar muito. Que é a saúde e a educação. Você nunca pode fazer um país com muito sucesso, um grande país, apesar de que tem uma economia muito grande, dentro das dez grandes economias, se o Brasil não faz os investimentos corretos em saúde e educação. E eu tenho muito optimismo, através da tecnologia e da inteligência artificial, que vai ser o equalizer, que se o Brasil sabe jogar suas cartas bem, vai poder ser uma das, não das dez melhores economias, mas chegar a ser uma das cinco ou seis economias mais importantes do mundo, muito mais rápido que 2050. Se o Brasil, o mundo inteiro, faz grandes compromissos que para o ano 2050 vamos ser neutrales na emissão do carbono. E o Brasil tem tudo através da Amazônia, através do Clean Grid e tudo, para ser um dos grandes líderes do mundo. Então, se você consegue ser líder do mundo em muitas coisas, aí a desigualdade termina, ou a desigualdade se faz mais pequena, através de um país ser muito mais forte economicamente. Assim que, vendo de um estrangeiro, um boliviano, um americano da fora, eu tenho um incrível optimismo sobre o futuro do Brasil. Parabéns. Daniel, essa pergunta aqui já estava escrita antes de causar esses problemas aí do fechamento do X hoje, é o seguinte, a pergunta era já de uns 10 dias atrás. O país está muito fragmentado com as redes sociais cada vez mais fortes. As pessoas estão cada vez mais circunscritas em grupos que apenas reforçam suas opiniões e valores. Junto com a divisão política, tem tornado os debates entre esses diferentes grupos cada vez mais acirrados. Quais são os riscos desse fenômeno e quais são os meios para combatê-los ou mitigá-los? Deixa eu começar dizendo o seguinte. Eu acho que sou talvez a pessoa menos capacitada a discutir o que tem acontecido com a política. O Luciano é um observador e um participante da vida pública. O governador é um protagonista da vida pública. O Cláudio acompanha isso no mundo inteiro. Então, vou falar algo como leigo. Mas acho que tem uma compreensão muito pobre do que tem acontecido com essa coisa que se convencionou a chamar de política de identidade, por assim dizer. Porque o que acabou acontecendo? Lá atrás, quem você votava? Quem o leitor votava? Ele votava naquela coisa aspiracional. Ele votava naquilo que representa o que ele podia ser, o que ele não era. Aí, como é que você desmontava um candidato às vésperas da eleição? Era o escândalo? Era o dossiê? Era... Puxa, fulano fez alguma coisa de errado? Não era aquilo tudo que diziam? E tal. Aí a coisa foi evoluindo e a gente percebeu no último ciclo eleitoral que as pessoas votam no que elas acham que elas são, não no que elas querem ser. E que a busca do genuíno, do legítimo, virou uma coisa muito mais presente no debate, no linguajar da política no todo dia. E quando você vira agora e fala fulano, não acredito que você está votando no Beltrano. Você está ofendendo a pessoa, você está desmontando a identidade dela e isso complica as coisas enormemente. O copo meio cheio dessa história, e acho que a gente está vendo isso, é que a gente tem que reconhecer, não adianta falar isso aqui não existe, isso é um absurdo, vamos voltar naquele debate antigo onde a política é inteiramente aspiracional, a gente vai debater política pública e vamos falar da tecnocracia, vamos falar de quais são os planos para endereçar a desigualdade. A gente tem que entender que as pessoas querem agora votar, entre outras coisas, em valores com os quais elas se identificam, numa imagem que às vezes não é tão superficial assim, que tem a ver com cultura, com onde o Brasil está, para onde o Brasil está indo. Eu tenho um pouco de preocupação digamos assim da elite tecnocrática dizendo assim isso é um absurdo, essa política de identidade é um horror, vamos negar isso tudo. Eu acho que a gente tem que aprender a lidar com esse novo mundo e reconhecer uma certa legitimidade em alguém que vota em valores com os quais se identifica. Dito isso, acho que o que complica um pouco essa coisa de fato é a exponencialidade que as redes sociais trazem. porque a informação e a desinformação andam muito mais rápido e a definição do que é informação e do que é desinformação tem que ser demandadas numa velocidade que o aparato institucional não está conseguindo dar. Então, essa história do fake news, do derruba aquilo, derruba aquilo, é muito mais complicado do que as pessoas pensam. eu sempre dou o exemplo durante a pandemia da OMS, da Organização Mundial da Saúde, que no começo da pandemia falou não andem de máscara. Se você tivesse postado no começo da pandemia precisa andar de máscara, todo mundo só pode andar de máscara, tinha um claim legítimo de que você estava contrariando o postulado da OMS. a gente precisa aprender a construir um ambiente de diversidade, tolerância e debate no mundo das redes sociais e precisa tomar um pouco de cuidado com os dogmatismos. Isso vem tanto do cuidado com os movimentos sociais e com as milícias digitais, que são um perigo, eu acho, para a sociedade, mas também inspira um certo cuidado da turma que está dizendo isso é um erro, vamos negar tudo isso, abaixa a política de identidade, porque eu acho que essa realidade está aqui. O que você acha, Luciano? Luciano, vou fazer um adendo aqui antes. Você hoje é um CPF de rede social gigante. Você é uma mídia, pessoa física, nas redes sociais, eu vi os teus vólogos, é uma coisa assim assombrante, o carisma que o pessoal tem de seguir e estar junto com você. Como é que você vê esse modelo de acirramento? o que você vê nessa regulação ou nesses valores de derrubar perfil, derrubar rede? Vou seguir um pouco o raciocínio do Daniel aqui. Hoje, acho que o meu alto-falante mais poderoso é a TV aberta. Eu sou um bichinho de TV aberta. Eu falo com 40 milhões de brasileiros todos os domingos, através do Domingão, e isso é um privilégio poder conversar com o Brasil dessa forma semanalmente. E acho que a TV aberta hoje tem uma obrigação e uma força que é exatamente isso. Quando você vai para a rede social, você começa a orbitar em volta de quem pensa igual a você. Então, você começa a criar clusters de gente que pensa muito parecida. A TV aberta tem a obrigação de furar essas bolhas e conseguir falar com quem pensa, independente da sua crença, ou independente das suas convicções políticas ou com quem você se identifica. O microfone está meio ruim, não é? Melhorou agora? Está. Tem a obrigação de falar com todo mundo. Eu acho que o que o Daniel colocou aqui, eu tenho a impressão de que a temperatura das redes muitas vezes não corresponde à temperatura das ruas. Eu acho que são coisas distintas. Acho que vou voltar a funcionar. E, ao mesmo tempo, eu sou a favor... Eu acho que você não pode... No Brasil, a gente tem... O Brasil mudou. O Brasil hoje é um país muito mais conservador, é um país evangélico, é um país onde a agenda de costumes, de fato, faz muita diferença. Então, a gente tem que respeitar isso. Quem pensa diferente da gente não é nosso inimigo. Eu acho que, obviamente, você tem que tirar do jogo o extremismo. Então, tanto de um lado quanto de outro, acho que isso não agrega ao debate. Agora, se você pensar diferente, eu acho que é importante. Acho que a parte da política é vocês terem a paciência e a sabedoria de ouvir, que é fundamental, poder mudar de opinião quando é necessário. E isso se qualifica o debate e a democracia. Então, estava falando com a minha mãe, não adianta você achar que é um absurdo o fulano de tal está crescendo tanto nas pesquisas por causa disso daqui. Tem que respeitar. É a opinião das pessoas. O Brasil está diferente. E a gente precisa entender essas mudanças, absorvê-las e entender como é que isso pode, de alguma forma, nos fazer unidos em algum momento e não cada vez mais polarizado e cada vez mais violento de lado a lado quando alguém pensa diferente. Então, eu sou contra o que aconteceu hoje. Acho que você não tem que... Acho muito ruim para o Brasil quando você... Não vou julgar nem quem está de um lado nem quem está do outro. Mas acho ruim a hora que você mistura o judiciário de forma tão imperativa no dia a dia das empresas. Acho que isso afugenta investimento no Brasil. Acho que isso cria uma insegurança jurídica que não é necessária. O cara está pensando em investir no Brasil. Ele fala, vou investir no Brasil, mas a regra pode mudar amanhã. A gente ter segurança jurídica é necessário para que, como o Marcelo Cláudio falou, que tenha outros Marcelos Cláudios no Brasil que venham e invistam tanto quanto ele. Então, eu acho que a gente está num momento em que a gente tem que sentar, conversar, dialogar e entender as mudanças, que eu acho muito importante. Obrigado. Cláudio, como é que está você está enxergando essa transformação que é muito rápida de rede social? Lá em São Paulo surgiu um candado com 0,5% e hoje já está lá empatado tecnicamente com os dois primeiros, nem sei como é que está hoje e o fenômeno dele é a rede social. É uma coisa que nos impressiona muito aquela política que a gente faz de defender programa, do político ser político, de visitar o bairro, as cidades, amassar o barro e, de repente, vem um fenômeno, paira nas redes sociais e disputa o voto com o prefeito com a reeleição, com outro candidato da oposição que tem uma liderança gigante. O que você acha dessa transformação? Como é que você está vendo? É muito revanchismo? O que você vê? Olha, João, eu vou falar algo que na primeira vez que eu falo, mas nós estamos herdando um pouco do modelo americano, na verdade, bastante do modelo americano e o grande perigo desse modelo é que tudo virou a luta do bem contra o mal, onde o bem sempre sou eu e o mal é sempre o meu adversário. as pessoas estão perdendo a capacidade de entender que, ainda que eu não concorde, também há valor no que o outro pensa e que ele enxerga o mundo de um outro prisma que não é o meu e que há coisas boas no que eu defendo e há coisas boas no que essa pessoa defende. Isso, eu acho, que é o verdadeiro exercício da democracia. Isso que está acontecendo hoje talvez seja o maior e mais perigoso ataque à democracia que é você perder a capacidade do diálogo. Hoje, qualquer um político que tente fazer um diálogo ele é automaticamente taxado de isentão, de em cima do muro, de não se posicionar, enquanto, na verdade, o que ele pode estar simplesmente querendo fazer é ver se o outro não tem alguma ideia que possa agregar ao que ele pense. Eu lembro que aqui no Rio teve um dos candidatos, a gente falava em governança digital e ele falava, ele um dia, numa resposta minha, eleição tem isso, debaixo tem isso, e ele falou assim, olha, Claudio Castro, pelo menos essa eleição está te servindo para uma coisa, para aprender alguma coisa comigo. E quando foi a minha vez, eu falei assim, rapaz, que orgulho que eu tenho de poder estar aprendendo alguma coisa com você e que a gente possa fazer essa troca. Ou seja, aprender com o outro virou um demérito, virou algo, ou seja, eu sou uma pessoa pior porque eu tenho que aprender com o outro. Isso é um perigo para a democracia. Acho que a rede social ela traz uma coragem pela falta do tete-a-tete, ela traz uma coragem excessiva para que se suba o tom, para que se ataque, para que se fale, e isso talvez seja de tudo que se fala de ataque à democracia, talvez esse seja o principal ataque silencioso e destrutivo que a gente não está conseguindo enxergar. Muito bem. Marcelo, rede social. para mim, as redes sociais é o futuro. A televisão aberta para mim é o passado. A única razão pela qual você prende a televisão é para ver a Domingau e ver futebol, nada mais. Então, a verdade para mim é que as redes sociais permitem uma comunicação de dois vias. Você fala com as pessoas que têm intenção de seguir e você escuta o que elas pensam na verdade e uma comunicação muito fluida. tem um exemplo de um dos melhores investimentos que eu fiz mas para mim uma das grandes empresas que é a TikTok. Em Estados Unidos as pessoas olham a TikTok por 90 minutos ao dia. A Globo mataria por pegar 90 minutos ao dia de todos os brasileiros. Então, um novo modelo para mim e as redes sociais hoje é a TikTok pode ser a Facebook ou Instagram mas para continuar crescendo para mim a maneira mais democrática que todos nós podemos expressar o que está em nosso pensamento. E o Brasil para mim tem um problema muito grande porque agora falando como um investidor da Fora um investidor da tecnologia é muito triste ver o que está acontecendo com a briga entre um juiz brasileiro e a Twitter ou a X. Porque como investidor da tecnologia o que acontece? O Brasil fala para todos nós vem e investe dinheiro e pondera centros ou investe em diferentes mundos da tecnologia. Não pode ser que um juiz brasileiro tenha o poder de poder fechar a você ou que ele possa lhe dar informação que é super confidencial. Para mim as próximas semanas duas semanas o mundo inteiro está olhando a briga entre Elon Musk e a Juiz Moraes e eu espero que o governo não feche a Twitter não feche a SpaceX porque aí vai perder muita credibilidade só o meu ponto de vista o governo brasileiro vai perder muita credibilidade e vai ser difícil falar para os hyperscalers para Meta para Microsoft para as empresas chinesas que fazem cloud vai ter muito mais medo porque o mundo pede investimento em todos eles e o Brasil tem uma boa oportunidade mas se nós não vamos ter a seguridade jurídica para poder investir e ter medo de que podem fechar a você isso pode ser um problema muito grande e essa é minha opinião personal sobre esse problema. Muito bem Bom, vamos fazer a última pergunta vou fazer o seguinte está aqui no script aqui meu falar um pouquinho de funções climáticas COP da floresta eu chamo de COP da floresta COP 30 porque acho que vai ser uma experiência para o mundo poder viver o Belém do Pará a Amazônia mas também é tema livre então tem essa pergunta e é um encerramento que cada um pode fazer da maneira que quiser vou começar lá de novo pelo nosso Daniel eu queria começar da onde o Cláudio terminou eu 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 poucas vezes vi uma chance tão grande tão rapidamente desperdiçada quanto a que nós não estamos capturando em relação ao AI então tem duas formas de enxergar essa onda de investimentos em inteligência artificial a forma romântica e inefetiva que é vamos ver vamos vamos as nossas universidades vamos investir em inovação para ver quem publica um novo modelo que seja disruptivo no campo do AI não vai dar em nada vai dar seminários e mais seminários e mais seminários a gente não vai atrair um dólar de investimento para o Brasil por conta disso a outra é no mundo inteiro todo mundo quer energia barata aqui no Brasil a gente reclama que o Brasil tendo a matriz energética mais verde de todos energia em maior abundância tem uma tarifa cara finalmente finalmente a gente arranjou uma atividade econômica que quer disponibilidade de energia e não está ligando para preço finalmente em nenhum outro lugar você vai arranjar bilhões e bilhões e bilhões de dólares para vir aqui dizer eu quero só disponibilidade eu não ligo para o preço da tarifa o que a gente está fazendo a respeito disso nada aí o que eu acho que é uma oportunidade incrível quando você pega quando você pega OpenAI Microsoft e ByteDance que é a dona do TikTok e você e você olha quanto eles têm que instalar de capacidade só na América Latina é a Google é a Google só 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 para treinamento da Google eu não falo porque a gente tem um representante aqui quem sabe ele levanta e faz a promessa já em loco de investimentos é quanto de capacidade você precisa instalar até 2027 não para fazer inferência só para fazer treinamento de AI alguma coisa como alguma coisa como 5 giga mais ou menos para 27 é o que você tem 5 giga são 50 bilhões de dólares para cada dólar para cada dólar de investimento na estrutura física de um data center você tem entre 6 e 7 dólares de investimento em hardware e tecnologia dos GPUs que você vai importar para estruturar o data center para atender aquele negócio de AI o que no Brasil dá oportunidade da gente fazer que a gente está em 24 que de 24 a 27 represente 50 bilhões de dólares de investimento aqui o que que tem é o único país que tem dimensões continentais conectividade com o grid um sistema regulatório que funciona que não tem as ineficiências das fragmentações que os Estados Unidos tem tem terra tem energia em abundância o Brasil tem um problema de super oferta de energia para 3, 4, 5 anos e gente querendo vir o que que falta falta uma regulação inteligente falta acertar com as empresas de tecnologia qual que é o modelo tarifário para importação do hardware da tecnologia que é o ex-tarifário e falta a gente não ter uma maluquice do judiciário toda semana que cria percepção nas empresas de tecnologia que amanhã eles podem ser intimados e ter que abrir o que eles têm no data center ainda que seja um data center de treinamento se a gente conseguir se a gente conseguir o básico o básico dessa combinação eu acho que a gente tem uma chance o Brasil tem uma chance boa em se tornar o centro para a AI de treinamento na América Latina com todas as repercussões e todas as externalidades positivas que isso tem por fim eu queria gastar dois minutinhos falando um pouquinho de uma coisa que me preocupa e acho que a esfera tem um papel importante de ser um catalista de uma melhora dessa coisa que é esse ambiente institucional lato senso que não tem a ver com a lei não tem a ver com a regra mas tem a ver com a forma pela qual os políticos os juízes os empresários os advogados os protagonistas do que é a vida de negócios interagem uns com os outros para fazer esse negócio funcionar e acho que vocês têm tido um papel muito legal e eu gostaria que vocês continuassem a ter um papel de falar das coisas de jeito transparente e de falar das coisas que acontecem no Brasil e em Brasília que tornam a vida do empresário que quer discutir benefícios ou políticas públicas que venham a ter impacto sobre a sua indústria sem parecer que está pedindo favor ou que está procurando influência ou que tem que contratar fulano tem que contratar beltrano eu sinto que o diálogo do empresariado e dos investidores como eu com os formuladores de política pública tem ficado desnecessariamente convoluto desnecessariamente e é uma coisa que ninguém quer falar sobre isso porque é complicado e as pessoas perguntam mas o que você quer dizer mas quem como e por que então todo mundo fica cheio de dedos para falar desse assunto mas eu acho que a gente podia tornar a vida do empresariado e dos investidores que interagem com os políticos e com os formuladores de política pública tão mais simples e transparente gente mas tão mais simples e transparente e eu queria dizer que o efeito de longo prazo de tornar este ambiente um ambiente melhor não está capturado em nenhum modelo econométrico ele é brutal ele é brutal você poder chegar pegar um avião chegar com o ministro ABUC com os deputados com qualquer que seja o órgão regulador e falar eu gostaria de investir tanto no Brasil o que eu preciso é isto e aquilo publica-se uma ata do que o empresário pediu abre-se uma consulta pública abre-se um debate a gente tem algo por dentro do orçamento pesando custos e benefícios daquela determinada política pública e todo mundo discute isso abertamente para quem investe acho que como Cláudio como eu e no certo sentido também como Luciano em outros lugares do mundo quando você chega em outros lugares é até estranho para a gente que é brasileiro que sempre assuma que tudo tem que ter regra tudo tem que estar regulamentado tudo tem que ter o anexo o apêndice a burocracia o cuidado os obstáculos e acho que a gente ainda não descobriu no Brasil que os obstáculos excessivos as regras e os regulamentos elas são o privilégio de quem quer fazer algo errado não de quem quer fazer algo certo e acho que a gente ainda está para ter essa descoberta no Brasil obrigado Luciano você sabe que você é objeto de desejo da Isera vou te convidar lá pessoalmente queria que você deixasse aqui uma palavra que fosse um legado para cada um de nós já que você é um grande pensador de Brasil João eu estou primeiro assim eu estou muito feliz em ver um evento assim no Rio de Janeiro eu sou um apaixonado pelo Brasil eu acredito demais no nosso país eu antes de ir para a Ucrânia essa semana eu estava na cabeça do cachorro lá em São Gabriel da Cachoeira eu rodei esse país inteiro nos últimos 25 anos ninguém me contou os problemas que a gente tem eu vi os problemas que a gente tem eu entrei nas casas das pessoas eu conversei eu ouvi esse país todo então eu ainda sou paulista eu sou corinitiano mas eu sou um apaixonado pelo Rio de Janeiro toda vez que eu venho pousar na cidade eu dou graças a Deus que a vida me trouxe para cá eu amo isso aqui então você ver numa sexta-feira à noite um monte de gente empresários políticos gente das mais diferentes recortes dessa cidade a fim de vir conversar debater o Brasil ouvir e falar numa sexta-noite no Palácio da Guanabara no Palácio da Rio de Janeiro um lugar tão icônico da cidade do Rio de Janeiro é muito importante e muito bacana então parabéns pela iniciativa mais uma vez parabéns por ter essa a capacidade de aglutinar a gente e como o Daniel disse aqui debater os nossos programas de maneira aberta franca seja em São Paulo seja em Brasília seja no Rio de Janeiro então continue nesse esforço e conte comigo sempre eu amo esse lugar e fico muito feliz que a gente está junto aqui numa sexta-noite obrigado governador quando a gente abre quando a gente abre os espaços públicos para que os nossos problemas possam ser debatidos sem medo de crítica sem medo de às vezes não estar conseguindo fazer tudo aquilo necessário mas com a humildade que nós temos que voltar a aprender a ouvir não é à toa que a gente tem dois ouvidos e uma boca só e a sociedade tem perdido a beleza do ouvir a beleza de escutar o outro de ouvir a opinião do outro de saber o que o outro pensa e estar aqui é bacana eu sempre conto eu tenho sempre contado uma historinha mas que é bem bem vinda aqui ano passado eu estava no evento do ministro Gilmar Mendes lá em Lisboa falando sobre a concessão da CEDAI e fui eu o ministro André Mendonça e o governador Caiado e num determinado momento o governador Caiado começou a falar dos feitos dele e ele começou a falar que tinha reformado duas mil escolas três mil hospitais ele estava exagerando só um pouquinho para ser generoso com ele eu falei meu Deus o que eu vou dizer agora eu não posso dizer que ele está faltando com a verdade que os cabelos brancos dele iam me deixar constrangido aí me deram a palavra e falei olha gente se você quer aí segurança saúde educação tudo isso que o Caiado está falando você pode ir lá para Goiás mas se você quer ser feliz você pode ir para o Rio de Janeiro então que vocês sejam felizes nesses dias de esfera aqui no Rio de Janeiro trabalhem mas aproveitem também a cidade que é uma cidade linda uma cidade que está pronta para receber os que não são daqui sejam muito bem-vindos e que vocês possam ser felizes nesses dias de esfera e de Rio de Janeiro obrigado João Marcelo suas considerações finais conta aí quem você vai fazer mais do Brasil aí trazer inversões para cá você fez uma pergunta sobre a Cop 30 o Brasil o 2025 vai ser um ano muito importante para o Brasil e eu espero que o Brasil sepa aprovechar esse momento para mim o Cop 30 vai ser uma oportunidade magnífica para que o Brasil possa mostrar para o mundo inteiro tudo o que o Brasil tem que ofertar assim que meu único conselho para todos meus amigos brasileiros não desaproveite essa grande oportunidade que tem o G20 o Cop 30 vai ser dois anos um ano e meio maravilhoso para poder mostrar o que é o Brasil obrigado por invitar a uma pessoa que não é brasileira para poder falar aqui obrigado por poder compartilhar com meu amigo Luciano o escenario normalmente eu estou olhando o Luciano na televisão e poder estar com todos vocês muito obrigado e boa noite Obrigado.